Olá amigos, estamos agora na nossa quarta aula sobre petição inicial, nossa quarta e última aula sobre o tema. Com essas quatro aulas, o nosso objetivo foi trazer para vocês o maior número possível de informações úteis, relevantes, para vocês enfrentarem os concursos e os exames já de acordo com o novo CPC. Tenho certeza que vocês vão me informar depois aqui no nosso canal que deu tudo certo, que vocês tiveram muito sucesso. Então, nossa quarta aula de hoje começa com o tema da acumulação de pedidos e depois também trataremos do indeferimento e do recurso da petição inicial. O indeferimento da petição inicial está aqui no artigo 330 do novo CPC. O artigo 330 do novo CPC diz as possibilidades em que a petição inicial poderá ser indeferida. Então, a petição inicial poderá ser indeferida como já era antes, se ela for inepta, se a parte for manifestamente ilegítima, se o autor carecer de interesse processual, se não forem atendidas as prescrições do artigo 106 e 120 e assim por diante. Isso já existia. O importante aqui, o interessante aqui é o elemento da apelação. Então, olha só, o novo CPC traz no artigo 331 a questão da apelação. Veja só, se a petição inicial for indeferida, ela vai ser indeferida nos casos do artigo 330, que fala de inepta da inicial, que fala de parte ilegítima, falta de interesse e assim por diante. Se o cidadão, se o autor quiser recorrer, ele vai recorrer e vai ser aplicado aqui o artigo 331. O artigo 331 do novo CPC trata da possibilidade de retratação do juiz na apelação. Quando a gente tiver uma aula sobre apelação, eu vou mostrar para vocês que a apelação mudou muito no novo CPC. A apelação continua sendo dirigida ao juiz, só que o juiz não faz mais juízo de admissibilidade. O juiz apenas recebe a apelação, intima a parte contrária para contra-razões à apelação e manda o processo para o tribunal. A única atividade, fora esta, que ficou para o juiz ainda, é a possibilidade de retratar-se. O juiz, toda vez que receber a apelação, vamos aqui no artigo 331. Indeferida a petição inicial, porque falta um dos requisitos do 330, o autor poderá apelar. Se o autor apelar, é facultado ao juiz retratação. Só que o juiz tem um prazo. O juiz tem um prazo de cinco dias para retratação. Mas eu não lembro o que é retratação. Retratação é o efeito regressivo, ou seja, a possibilidade do juiz voltar atrás. Então o juiz indeferiu a petição inicial, o autor apela, e o juiz, diante dos argumentos do autor, decide voltar atrás e afastar o indeferimento. Esta é a única possibilidade que o juiz tem depois de profir da sentença. E se não houver citação do réu para contra-razões? Um detalhe importante isso aqui. Como é que funciona isso? Ora o artigo 331. Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. O que quer dizer o artigo? O réu vai ser citado quando o autor interpor o recurso de apelação? Pensa o seguinte, você entrou com a sua petição inicial, o réu nem foi citado e foi indeferida. Você apela desse indeferimento. A pergunta é, o réu é citado para responder ao recurso citado, intimado? A resposta é o seguinte, o parágrafo segundo, o parágrafo primeiro diz que o réu apenas será citado se não houver retratação. Então o primeiro passo é, juiz, esperar cinco dias. Ver se o juiz vai voltar atrás e vai se retratar. Se o juiz não voltar atrás, próximo passo, citar o réu para contra-razões em cinco dias. Um outro ponto interessante é o seguinte, se a sentença for reformada pelo tribunal, então imagina que o juiz não se retratou, o réu foi citado para contra-razões, ele contra-razou o recurso, e quando chegou no tribunal, o tribunal reformou a sentença do juiz de indeferimento. Se a sentença do juiz de indeferimento for reformada pelo tribunal, vai voltar o prazo para a contestação. Então veja, o réu não perde o prazo para a contestação. O réu vai ser citado para contra-razões, se o tribunal afastar o indeferimento, volta para o juiz, e aí o juiz vai ter que dar um prazo para o réu contestar a ação diante do afastamento e do indeferimento da petição inicial. Ok? Bom, e se não houver recurso contra o indeferimento? O réu fica sem saber, gente. Pensa bem, você é réu de uma ação, o autor entrou com uma petição inicial inepta. Tão ruim, tão ruim a petição inicial que o juiz indeferiu de plano. Ele poderia apelar, nesse caso de apelação, já expliquei o que aconteceria, mas ele pode não apelar. E se ele não apelar, será que o réu nunca vai ficar sabendo que existiu uma tentativa de uma petição inicial contra ele? Resposta negativa. Olha só, se não for interposto o recurso de apelação, o réu vai ser intimado da existência da ação com trânsito em julgado. Olha o que diz o parágrafo terceiro do artigo 331. Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença. Veja, opções que ficam para o réu. Se for indeferida a petição inicial e houver recurso de apelação, o réu é citado para contra-razões. Se o indeferimento for afastado pelo tribunal, o réu vai ser intimado para contestar a ação. Intimado. Se indeferida a petição do autor, este não apelar, o réu apenas será intimado do trânsito em julgado da sentença que indeferiu a petição inicial do autor. Ok, meus amigos? Veja como o tema é bastante interessante. Com isso, nós terminamos a nossa aula sobre petição inicial. Um abraço a todos, espero que seja útil e que vocês tenham muita sorte na empreitada de vocês.